Quando um grande amor chega ao coração, pode alimentar uma paixão. Tento contemplar a natureza e nos teus braços me sentir um beija-flor. Quando um grande amor chega ao coração, pode alimentar uma paixão. Tento contemplar a natureza e nos teus braços me sentir um beija-flor. Corrivi a caminho das flores que tanto sonhei, sonhei viver. Pelo resto da vida sucando prazer. Abre a porta do mundo pra felicidade. Neste momento a realidade da vida novamente germinar. Corrivi a caminho das flores que tanto sonhei, sonhei viver. Pelo resto da vida sucando prazer. Abre a porta do mundo pra felicidade. Neste momento a realidade da vida novamente germinar. Quando um grande amor chega ao coração Pode alimentar uma paixão Tento contemplar a natureza